...intermediário entre o homem e o macaco, o homo erectus. Alguns fósseis descobertos perto de Pequim entre 1920 e 1940 foram classificados como pitecantroco pequineses. Mas depois foi lhes dado o nome de homo erectus. O que encontraram foi 14 cabeças, especialmente fragmentos de cabeças. Só 5 estavam em pedaços suficientes para ser reconstruídas para se descobrir a capacidade de seus cérebros. Essa foto mostra uma das cabeças mais completas. Essa é a de número 11, e aqui você pode ver a massa que foi usada entre os pedaços. Essa cabeça foi adicionada aqui com ossos do rosto a alguns centímetros de distância. A cabeça foi totalmente reconstruída e essa mandíbula veio de escavações a uns 25 metros de distância. Nessa cabeça básica, foi modelada a face de uma mulher e a chamaram de Nelly. Agora, essa foto e essa reconstrução são as mesmas que receberam grande publicidade. Mas eu fico pensando, quantas pessoas será que se conscientizam que isso tudo foi baseado numa cabeça toda fragmentada e assim reconstruída? As cabeças não só foram reconstruídas nessa base de alguns fragmentos, mas as faces mais ou menos humanas foram resultado de uma imaginação de artista. Quando os artistas têm alguns ossos de macacos, eles tentam normalmente fazer a reconstrução parecer tão humana quanto possível para dar aquela aparência especial, fazendo-a encaixar muito bem no esquema evolucionário. Semelhantemente, quando têm ossos humanos, eles frequentemente usam de liberdade artística para fazer a reconstrução aparentar o mais possível um macaco. É impossível dizer quanto cabelo a pessoa tem ao olhar os seus ossos. Nenhuma caveira completa não pode nos indicar os formatos exatos do nariz, dos olhos, dos lábios, das orelhas. Além dos fragmentos dos aparentes macacos encontrados perto de Pequim, na China, pesquisadores também encontraram restos do homem moderno e de fogo. O que isso significa sobre o homem de Pequim? O fogo, o quartzo e os ossos todos indicam que seres humanos habitavam aquele local de Pequim. E quando esses homens saíam para caçar na mata para encontrar carne, matavam antílope e rena, e o que mais houvesse traziam isso de volta à caverna pela carne. Cortavam a carne e jogavam o resto no fogo. E se pegassem um macaco? A carne do macaco é carne dura para comer. Então eles tiravam fora a cabeça, amassavam o crânio para pegar os miolos, que eram considerados como uma guloseima, e jogavam os fragmentos do crânio no fogo, misturados com os outros ossos de animais, que é onde foram achados. E quem sabe, umas centenas de anos mais tarde, os espíritos apareceram, e acharam esses ossos de símios, e ajuntaram-nos numa reconstituição, e afirmaram que tinham encontrado outro elo perdido. O homem de Pequim. Que pena. As feições lindas são apenas as de um símio extinto. Vamos examinar umas outras tentativas e encontrar ligações entre o homem e o macaco. Os cientistas em Oklahoma observaram o Osho, um chimpanzé, pelos meios modernos de televisão durante mais de dez anos. Parecia ser possível ensinar ao Osho a linguagem da mímica. Usando suas mãos ou sua cabeça, ela pode dizer aos seus observadores que ela quer um morango, ou uma maçã, que ela tem sede, e muitas outras coisas. Como resultado, algumas pessoas tiraram a conclusão de ser essa uma indicação de que os símios têm capacidade de fala, e que só lhes faltam os músculos da garganta. Agora, é fato conhecido que se pode ensinar a animais um certo modelo de comportamento. Veja esse cão-pastor, por exemplo. Ouvindo os assobios de seu dono, ele dirige o rebanho para onde o pastor quer. Ouvindo os assobios de seu dono, e que se pode ensinar a animais um certo modelo de comportamento. Mas será que uma reação aprendida a certos sinais é uma indicação real da capacidade da mente para o pensamento coerente e a fala? Claro que não, definitivamente. O vão entre o homem e o animal é grande demais para ser atravessado. A grande dificuldade é que existe uma grande lacuna entre o homem e os animais. O homem tem um computador que controla sua linguagem e tem um centro de fala no cérebro que o animal não tem. Muitos protestam quando falamos desse jeito. Porque um animal pode aprender um vocabulário. Um cachorro pode aprender os assobios do seu dono e reagir de acordo, e eles poderão se comunicar com o outro. Um golfinho pode aprender a linguagem da mímica. O macaco o achou, por exemplo, na América, dizem ter aprendido uma linguagem de mímica. Um animal pode aprender um vocabulário, mas ele não aprende a língua gramatical. E essa é a grande dificuldade, pois fazer isso requer um computador muito, muito complexo. E nenhum estágio intermediário foi encontrado para se encaixar entre um animal falante, que é o homem e o animal que não fala. O vão é muito grande, mas hoje ainda estão procurando esses intermediários entre animais e o homem no meio científico. Nos pulões do Museu da História Natural em Leiden, na Groenlândia, um tesouro está guardado num gol. Ossos fossilizados encontrados por um holandês, Eugène Dubois. A história é assim. Quando Darwin produziu seu livro A Origem das Espécies, em 1859, não havia nenhuma evidência que ligasse o homem ao macaco. Ora, Eugène Dubois foi para o Oriente em meados de 1880 e contou a amigos que ele estava indo especialmente para encontrar o elo perdido. Ele finalmente chegou à Jávila e encontrou duas caveiras muito parecidas com as de humanos, conhecidas como Vachak. Mas eram tão humanas que não pôde usá-las de jeito nenhum. Em 1891, ele encontrou um crânio e um ano depois, a 15 metros de distância, ele encontrou um osso de perna muito parecido com a de um ser humano. Eventualmente, Dubois decidiu que o osso da perna estava junto com o crânio e que havia encontrado um macaco que andava ereto e ele o chamou de Pitecantropo erectus. Aqui temos aquele crânio e aquele osso da perna. Agora, o que eles eram realmente? Foi geralmente aceito que esse osso de perna era humano mesmo. Mas havia muitos debates a respeito desse crânio. Quando ele voltou e publicou seus resultados dizendo que havia encontrado o era o perdido, que o macaco andava ereto, houve grande publicidade e um grande furor sobre o que ele havia encontrado. Porém, durante todas as suas palestras, ele nunca mencionou nada a respeito dessas caveiras que ele havia encontrado anteriormente, as caveiras de Vachak. Ele as manteve em segredo por 30 anos e não contou a ninguém a respeito delas. Só em 1920, ele liberou o fato ao mundo científico que as havia encontrado. Isso, é claro, causou grande constelação, porque se ele tivesse mostrado essas duas caveiras tão humanas ao mesmo tempo em que ele mostrou o homem de Java, ninguém teria aceito esses ossos como metade homem, metade macaco, pois ele havia encontrado esses ossos bem humanos na camada semelhantemente datada. mais tarde, ele admitiu, alguns anos antes de morrer, que tudo que encontrou foi só um crânio de um gibão gigante. o senhor e o senhor